E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer tudo relacionado ao novo álbum da Olivia Rodrigo, o Guts, ok? O disco foi anunciado oficialmente hoje, na segunda-feira, mas vocês provavelmente vão estar assistindo esse vídeo na terça ou quarta-feira. Esse álbum é muito aguardado pelos fãs não somente da Olivia, mas também pelos fãs de pop, principalmente porque ele é o sucessor do icônico álbum de estreia dela, o disco Sour, que fez recordes absurdos no seu auge. Vale lembrar também que esse disco proporcionou para ela diversos Grammys, que também aumentou muito a expectativa do público para conhecer a nova fase musical dela. Mas antes da gente começar a falar disso tudo, você já sabe. Se por acaso não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? E já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, e você pode conferir lá diversas estampas inspiradas pela nossa querida Olivia Rodrigo e suas eras musicais. A nova camiseta da era Guts também já está disponível, tá? O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então com um clique você chega lá e vê tudo. Pois é, gente, a filha da Taylor Swift não está de brincadeira nessa nova era dela. Com apenas 20 anos de idade, a nossa querida MC Detran está prestes a servir um dos maiores álbuns deste ano, sem dúvida. O Guts continuará a narrativa de onde Sauer parou. A Olivia comentou, Estou muito orgulhosa desse álbum e mal posso esperar para compartilhá-lo com vocês. O álbum tem a sua capa também já disponível aí pra nós, e mostra a nossa queridíssima deitada em um fundo roxo escuro, vestindo uma blusa preta com um sutiã de cetim roxo saindo do decote e um batom vermelhíssimo. Uma imagem relativamente diferente do que ela apresentou a princípio no disco Sauer. Guts também está escrito em seus anéis. O nome do álbum tem algumas diferentes interpretações, né? Ele pode tanto ser vísceras como também estômago ou, em um determinado tipo de interpretação, coragem. O que eu acredito que deva ser. Na capa do álbum, a gente percebe uma transição de cores do roxo claro, que era do Sauer, para o roxo escuro. As unhas também estão se destacando. O look dela também mostra uma imagem bem diferente do que testemunhamos antes. E o batom vermelho forte diz muito também sobre o que podemos esperar dessa nova imagem dela, assim como também som do novo álbum. Ou seja, pelo jeito ela vai estar muito mais madura do que antes. Vamos falar um pouco sobre o que inspirou Olivia Rodrigo nessa nova fase musical com este álbum. A Olivia basicamente disse que o álbum é sobre seu crescimento pessoal. Por isso, o título Guts. Ela comenta, Para mim, este álbum é sobre dores de crescimento e tentar descobrir quem sou eu neste momento da minha vida. Sinto que cresci 10 anos entre os 18 e 20 anos. Foi um período tão intenso de estranheza e mudança. Acho que tudo isso é apenas uma parte natural do meu crescimento. E com sorte, o álbum vai refletir tudo isso que vivi. O primeiro single do álbum também já foi anunciado para nós. E todo mundo está super ansioso para conferir no dia 30 agora, Vampire. Esse é o primeiro single dela desde o lançamento de Brutal, como última música de trabalho do disco Sour, que teve seu videoclipe saído em agosto de 2021. Em maio, a nativa da Califórnia aparentemente brincou com a letra do seu novo single no Instagram, compartilhando uma foto da pergunta. Como você mente, repetido três vezes. Ela legendou esse estalo de palavras manuscritas com o emoji de vampiro. A Olivia meio que já falou antes sobre seus relacionamentos, tanto que o sucesso do álbum Sour para muitos é basicamente baseado no fato dela ter hablado sobre o relacionamento dela com o Joshua, ok? Mas pelo jeito, agora a gente vai ter uma outra dimensão disso. Vamos falar um pouquinho de produção musical e conhecer o responsável por trás das novas músicas de Olivia. Na verdade, não é tão novo, né? A Olivia resolveu manter o seu relacionamento com o Daniel Nigro e ele será mais uma vez o produtor todo da obra, assim como também o Sour foi assim. Ela comentou, E acredite se quiser, gente, o segundo álbum de estúdio para uma artista como a Olivia Rodrigo, que teve um sucesso estrondoso com um álbum de estreia, é muito assustador. E eu acho que as pessoas não estão analisando tudo isso daí. O disco Sour teve uma estreia de platina quatro vezes e resultou, inclusive, em uma vitória como melhor novo artista, melhor performance pop solo e melhor álbum pop vocal no último Grammy. Ela também teve indicações para gravação do ano, álbum do ano, canção do ano e melhor vídeo musical. A Olivia meio que já tinha noção de que o desafio ia ser enorme para fazer um sucessor do Sour, principalmente porque as pessoas tinham pré-definido muito uma ideia de quem ela era como pessoa, assim como artista, baseada somente no primeiro disco. Olivia disse ao Clash, em agosto de 2021, que o próximo álbum seria muito mais feliz do que o álbum que ela tinha acabado de fazer. Ela ainda disse, Ela também afirmou que as raízes de música emo que ela usou no disco Sour, novamente marcaram presença no novo álbum. Isso era uma coisa que os fãs ficaram meio incertos, principalmente porque, como ela evoluiu musicalmente, os fãs acreditaram que por um momento ela podia dar as costas para isso e focar de fato no pop. Mas a gente sabe que ela quer continuar mantendo o que levou ela longe, senão ela não teria escolhido o Daniel de novo para produzir com ela o disco. Ela comentou, Muita gente não está parando para pensar que, provavelmente, esse álbum possa ser uma extensão do Sour mais do que a gente imagina. É muito comum um artista que, assim, teve um primeiro sucesso muito marcante, produzir um álbum sucessor muito próximo, não somente ao som, mas também à narrativa do que o primeiro fez de sucesso. A gente testemunhou esse tipo de estratégia com Britney Spears e o lançamento do Baby One More Time, seguido pelo disco dela, Oops, I Did It Again. Ambos parecem compartilhar o mesmo núcleo. E o Oops, I Did It Again, de certa forma, ele é um breve amadurecimento da visão de adolescente da Britney que ela teve no Baby One More Time. Então, quando a Olivia descreveu tudo isso, na hora, me veio aquele clique na cabeça de pensar, será que ela vai seguir mais ou menos essa ideia que a Britney fez? E quando você olha pela capa do álbum, parece, de certa forma, que sim. Mas, enfim, gente, o que eu quero enfatizar para vocês é que a pressão do segundo álbum está enorme em cima dela. E a gente percebe também que as pessoas não estão comentando tanto sobre o novo disco do jeito que comentaram sobre Sour. É claro, hoje ela está num momento completamente diferente da carreira dela. Quando ela debutou, né, a gente estava no meio de uma pandemia e, de repente, todo mundo virou seus olhos para aquela artista. Então, agora a gente vai ter que descobrir de novo o que ela é nesse novo mundo que a gente está hoje. E eu acho que esse desafio vai ser grande, tanto para o público de compreender quem ela é nessa nova rotina que eles vivem e vice-versa para ela de apresentar o melhor dela nessa nova rotina também. Porque agora ela não escreve mais somente suas canções dentro do seu quarto, no seu pianinho, né? Ela está num outro nível, vamos dizer assim. Comenta aqui a sua opinião sobre o novo álbum da Olivia, pelo menos o que você está achando disso tudo, que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!